Acel foi até Marechal em busca da liderança e saiu na frente na falha do Marechal. Douglas aproveitou 1 a 0. No passe de Ian, Elenilson girou para fazer 2 a 0. Depois Sol Salles rolou para Vini fazer o Chopinzinho 3 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, Douglas encontrou Ian Barbosa para fazer 4 a 0. O Marechal teve um pênalti. Gui Falcão parou na defesa do goleiro Hulk, mas Luan fez no rebote 4 a 1. Agora, Elenilson puxou contra-ataque e tocou para Eric fazer o quinto. E para confirmar a liderança, Sol Salles recuperou a bola e Emerson de bico fechou o jogo. Marechal 1, Chopinzinho líder da série Ouro 6.